Música Fala galera, beleza? Nós estamos aqui em Moçoló Ó A avisão de hoje aí Se você ainda não é inscrito nesse canal Se inscreva, beleza? Sempre estou postando conteúdo aqui Vlog Vídeos com pedaleiras E por aí vai, beleza? Outro comento aí Sempre está postando aqui Os bastidores Da banda aqui Um pouquinho do show também E por aí vai galera Vamos embora Traz aqui do Augusto Já está na hora E aí já a gente vai passar o som É isso aí O som da banda aqui já fazendo a montagem Olha aí galera Pera aí A escritura Ó Galera, não sei se deu pra ouvir direitinho Estou gravando novamente aqui Normalmente a gente não passa som cedo Normalmente a produção vem No local do evento Faz a montagem ali No backlinezinho ali Deixa tudo pré pronto Os técnicos da banda Passa ali o microfone direitinho Salva algum ajuste Que precisa salvar na cena E quando a gente chega E quando a gente chega A gente passa praticamente o som Na hora Isso ganha bastante tempo A gente tem Dois rodos Tem Dois técnicos Um de PA Um de Monitor Monitor E aí facilita bastante Beleza? Então a ideia é essa daí Galera Vamos nessa Esse pouquinho eu vou mostrando mais aí Sobre os baixinhos Vai Moe Vou passar a edição Isso Olha os fios Olha o microfone Ele nem gostou Rapaz O homem batendo Forte Açaí Sai gente Só Bora A própria Ruim A galera Que tá aqui no hotel Essa calenda A gente tá aqui A gente tá vendo ali Um solo Vamos lá Fica feliz Fica feliz A plena Desce Eu faço Você descansar Hoje Você já deve encerrar o evento Agora Deixa eu ver aqui O povo lindo Da Sembleta A gente tá aqui Tchau, tchau. A pessoa, Senhor, é a economia da nossa cidade, para que seja gerado emprego na nossa cidade, para que o pai de família tenha um emprego para poder, Senhor, ter o seu salário para colocar o campo. A pessoa, Senhor, é a economia da nossa cidade. A pessoa, Senhor, é a economia da nossa cidade. A pessoa, Senhor, é a economia da nossa cidade. A pessoa, Senhor, é a economia da nossa cidade. A pessoa, Senhor, é a economia da nossa cidade. A pessoa, Senhor, é a economia da nossa cidade. Hoje tem vizinha, eu não posso perder. Hoje tem vizinha. Só quem vai ficar a vizinha, joga as suas mãos do seu. A pessoa, Senhor, é a economia da nossa cidade. A gente vai ficar a vizinha, joga as suas mãos do seu. A gente vai ficar a vizinha. A gente vai ficar a vizinha. A gente vai ficar a vizinha. Música 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 É só um ensaio Do que vai acontecer Com as poções religiais Eu vim profetizar Eu vim profetizar sobre a sua vida Sobre a sua casa Ninguém da tua casa Vai ficar de fora do arrebatamento da igreja Deus vai usar você Para alcançar a tua família Então levanta as mãos para os céus O mais aonde que quiser Se puder Imagine que hoje possa ser a noite do arrebatamento E nós vamos subir com ele Com as mãos levantadas Declarem Morte show Morte show Morte show Morte show Tiva O rei está voltando O rei O meu É carinho Está voltando O rei Aleluia A Deus Seja glória Adeus Seja glória Adeus Seja glória Por tudo que fez Por nós Com teu sangue Que loucou-me Teu poder Restaurante Diga a Deus Amém Posso crer No amanhã Porque Em mim Tempo Mas eu Que a minha vida Estou Estou Eu Estou Eu Eu Estou Yo Estou E Eu Eu Tua presença É que a sara 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 Para o que está a sua Salva Isso O que mais importa nessa vida Não é ter dinheiro na porta Fala pra ele o que mais importa nessa vida Não é ter seguidores nas redes sociais Não é ter um selinho azul de verificação Fala pra ele o que mais importa nessa vida É ter a presença de Deus É sentir a presença Ser usado pela presença Tem intimidade com a presença Fala pra quem está do seu lado Valorize a presença Perca tudo nessa vida Se for possível, perca amigos Se for possível, perca namorado Namorada, relacionamento Mas eu abro a mão daquilo que é mais importante A presença do Senhor Saúl Usou a coroa Sem a presença Deus Usou Davi Sem poror O grave e o agul dos homens As mulheres Canta, 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 canta Da dentro não sai mais Virem da porta Carreta São Correiro De nafeira grande Vai todo o Brasil Gabriel, Gabriel Descubra E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Música Tá começando agora que vai com mais um? Sabe? Então tchau, que o senhor abençoe e tira de pai A CIDADE NO BRASIL Morrer na praia, agora Vim lá 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 Música 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 e para casa e a gente fala galera beleza é quase nunca conclui os jogos essa vez aqui eu tô chegando em casa é certo 5 e exatamente agora são 5 e 18 na manhã só quase na senha aqui é isso aí galera na próxima semana agora nós estaremos aí nos 5 shows e é isso aí vamos para cima e para frente tem mais conteúdo aqui no canal se você tá curtindo aqui tá gostando cara deixa o teu like comenta aí tá achando as viagens da logística né dos shows aí cara beleza tamo junto galera até mais e aí